Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Vem aí, www.maudoleão.com.br Olha aqui, quer comprar um carro, trocar seu carro dado num carro novo? É fácil, vai na Rob Mar Automóvel, Estrada, Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Então ligue, 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo Vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, olha a nação corintiana, dirigentes do Corinthians Jogadores do Corinthians estão ainda reclamando muito, muito daquela bola na mão Que bateu na mão do Léo Pereira durante o 0x0 de ontem lá em São Paulo Na primeira partida decisiva aí da Copa do Brasil Eles estão inconformados, indignados e não aceitam sequer a versão do VAR Que passou e repassou o lance por várias vezes E hoje a CBF, pra digerir, né, pra acabar com qualquer tipo Dirimir, não digerir, dirimir, qualquer tipo de dúvida Divulgou o áudio, né, entre a cabine do VAR e o árbitro Braulio Menezes Então, o que que acontece? O Braulio Machado, perdão O que que acontece? Segundo a turma na cabine, a bola pegou primeiro na barriga Tem um áudio, né, ele falou no Braulio que a bola primeiro bate na barriga E que depois bate no braço do Léo Pereira Aí foi uma ação normal Bola em disputa, acabou surpreendendo o zagueiro do Flamengo Se a bola não tivesse batido na barriga, aí sim, eles marcariam o pênalti Mas o corintiano não quer saber de nada Estão reclamando e muito, né, e sabe que vai ser uma parada muito difícil Pro Corinthians agora ganhar, né, do Flamengo aqui no Maracanã Primeiro jogo 0x0, no 0x0 O Corinthians até teve alguns momentos bons, mas não soube fazer gols E o Flamengo também, Flamengo teve ótimos momentos Teve uma bomba do Davi Luiz na trave O Gabigol, como sempre, andou perdendo gols Foi um jogo muito laicar, muito disputado E um jogo muito de, sei lá, muito estudado, né Aquele jogo de decisão Agora com 0x0 em São Paulo O Flamengo vem com tudo aqui Pra mim, na minha opinião Completamente favorito pra ganhar a Copa do Brasil Maracanã lotado, jogando com a torcida em cima Vai ser muito, mas muito complicado a vida do Corinthians Muito difícil o Corinthians ganhar 1x0, né, qualquer vitória pro resultado normal Fica com o título Mas o Flamengo vai partir pra dentro Vai ser, vai ter até outra postura, né Vai ter até outra postura Porque a torcida do Flamengo não adianta Não dá sossego, não deixa os caras Respirar, não deixa o jogador respirar E ontem tinham 5 torcedores 5 mil torcedores do Flamengo Lá no Itaquerão Próxima partida, quarta-feira que vem Completamente diferente, outra história E se eu fosse flamenguista Eu já tava comemorando Já tava comprando a picanha Já tava tomando a cerveja Por conta que o Flamengo é favorito Valeu? Dá moral aí Se inscreve Fui Deu!